Por mais que tenha sido bom, eu nunca deixei de ser dela É o Ferinha Desacelero o ritmo Cuidado com essa unha nas minhas costas Se deixa a marca vai ferir alguém que não tem nada a ver com eles Eu falei desde o início Que nessa cama não tem só o meu, não tem só o seu coração envolvido No momento seguinte ela levantou da cama Foi no banheiro, jogou água no rosto, vestiu a roupa de novo, voltou com sangue no ovo Fez a pergunta sem me deixar brecha Ou eu ou ela Sou incapaz de trocar A minha vida, meu futuro, os meus filhos com ela Por mais que eu beijei, que eu traí quem me espera Por mais que eu gostei, não deixei de ser dela Sou incapaz de trocar A minha vida, meu futuro, os meus filhos com ela Por mais que eu beijei, que eu traí quem me espera Por mais que eu gostei, não deixei de ser dela Tá aí sua resposta, não aguento mais Felizmente E a gente para por aqui E o feriante veste mais uma vez Antes de você entrar na vida de uma pessoa Se certifique que isso não está entrando na vida de duas No momento seguinte, ela levantou da cama Foi no banheiro, jogou água no rosto, vestiu a roupa de novo, voltou com sangue no ovo Fez a pergunta sem me deixar brecha Ou eu ou ela Sou incapaz de trocar A minha vida, meu futuro, os meus filhos com ela Por mais que eu beijei, que eu traí quem me espera Por mais que eu gostei, não deixei de ser dela Sou incapaz de trocar A minha vida, meu futuro, os meus filhos Com ela Por mais que eu beijei, que eu traí quem me espera Por mais que eu gostei, não deixei de ser dela Tá aí sua resposta, não aguento mais mentir E a gente para por aqui Tá aí sua resposta, não aguento mais mentir E a gente para por aqui Vacila comigo não, vida Sempre tenho E conhece o outro E conhece alguém E conhece eu Me fala que é um tipo de gasolina Três pedras de gelo Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cê deu moral Esticou o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí E o que chegou pra mim E o que chegou pra mim É nem precisar se explicar Porque eu sei que esse começo não chegou ao fim Mas cê deu moral Esticou o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cê deu moral Esticou o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Depois que apagou as nossas fotos No seu vídeo só tem pulseirinha colorida e cópia Altas agendas de voltar pro cima Aqui tá bem melhor sozinha Mas minha atingida é o foco Que pouco força, pouco chora, muito esquece E é isso que cê vai saber de mim em breve Quando eu te esquecer Não vai ser igual você Que me superou só pelas redes sociais Não vou falar nada a mais Haverá sinais Quando eu te esquecer Não vai ser igual você Que não superou em mente Que tá bem demais Não vou falar nada a mais Haverá sinais Vestígios que tô te deixando pra trás E pra cantar comigo É isso que cê vai saber de mim em breve É isso que cê vai saber de mim em breve Quando eu te esquecer Quando eu te esquecer Não vai ser igual você Que me superou só pelas redes sociais Não vou falar nada a mais Não vou falar nada a mais Nada a mais Haverá sinais Vestígios que tô te deixando pra trás É isso que cê vai saber de mim em breve É isso que cê vai saber de mim em breve É isso que cê vai saber de mim em breve Maravilhosa Maravilhosa Bonita e cheirosa Boca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Maravilhosa Maravilhosa Bonita e cheirosa Boca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar De cabelo preto, de chapéu e bota Do jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada Isso é que é mulher Correr vaquejada Pra dançar a rocha e tomar drag Maravilhosa Bonita e cheirosa Boca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Maravilhosa Bonita e cheirosa Boca gostosa Boca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Boca gostosa Boca gostosa Boca gostosa Boca gostosa Boca gostosa Boca gostosa Beleza Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Cabanhel Morrigo Mas se lembrou Tá tão linda essa barriga crescendo Já tô vendo chiquinho de gente pela casa correndo Mal posso esperar o dia A nossa vida tá ganhando a nova vida O meu coração tem mais que um dono Não tô dividindo, eu tô multiplicando Um enxaval do quarto é aquele do sonho A nossa família mudou de tamanho Meu coração tem mais que um dono Não tô dividindo, eu tô multiplicando Um enxaval do quarto é aquele do sonho A nossa família mudou de tamanho Pode me contar com seus medições As letras, poem inspirado em nações Bem que daria um filme e um romance Talvez uma ficção Resultaria em dramas ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Mantendo o suspenso que sente o coração Pode me contar quais são seus medos Sonhos, fetiches, desejos Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar Me achar no teu corpo, teu beijão Posso descrever nas minhas letras Poema aspirado em nós dois Bem que daria um filme e um romance Talvez uma ficção Resultaria em dramas ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Um mantendo o suspenso que sente o coração Vai me taxar de comédia ou vilão Um mantendo o suspenso que sente o coração O ferinha O repertório que machuca Pra tocar no seu coração e no paridão Vem cair na ilusão Imaginando Só porque a gente terminou Eu vou ficar de procurando E chorando Foi você que quis assim Foi você que quis o fim Tô imaginando ser no auge da carência Vai se preparando pra sofrer as consequências Quem mandou Quem mandou não dá valor Você vai provar da dor De perder um grande amor E o pior Ainda dá por vir É quando eu postar um eu te amo E os seus amigos comentando E o pior É você ter que ver Que a minha vida não parou por causa de você Você vai ser doído Quando você perceber que não é mais O meu arroba preferido Foi você que quis assim Foi você que quis o fim Tô imaginando ser no auge da carência Vai se preparando pra sofrer as consequências Quem mandou não dá valor Você vai provar da dor E o pior De perder um grande amor E o pior Ainda dá por vir É quando eu postar um eu te amo E os seus amigos comentando E o pior É você ter que ver Que a minha vida não parou por causa de você Você vai ser doído Quando você perceber que não é mais O meu arroba preferido Quando a saudade aperta Lembra que a gente já foi amor e exagerado É que eu divulgo as horas O moral de Camassari e Bahia Pra saciar o vício Eu desisto de te procurar Em cada esquina em que eu passei te Deixei rimas e nunca cantei pra te Tira sol Vejo o sol Tava pra sentir por todo o corpo Era amor Era amor Tornou dor E o tempo curou Eu confesso Eu confesso que não te escutei em todos os versos Te eternizei Ouça a flor Já passou fracassei Não nasci pro amor Quando a saudade aperta Lembra que a gente já foi amor e exagerado Mas era amor Mas era amor Eu confesso que não te escutei em todos os versos Te eternizei Eu confesso que não te escutei em todos os versos Te eternizei Ouça a flor Já passou fracassei Eu não nasci pro amor Não nasci pro amor Não nasci pro amor A lua me diz Que você tá bem As estrelas no céu não tem a merda Se é verdade ou mentira, eu não sei também Só tô contando o que a lua me falou E mentira é mentira De madrugada em madrugada Cada história é diferente E de verdade não tem nada E cada noite que eu vivo nessa vida Eu lembro de você Na volta pra casa, depois da balada A lua vem dizer Que você tá com saudade Mesmo toda cidade Falando que não tá Eu não quero acreditar Porque no fundo eu também tô Eu sei o sol te contou Tá doendo A lua e o sol tá vendo Renúncio e você A lua me diz que você tá bem As estrelas no céu não tem a mesma cor Se é verdade ou mentira, eu não sei também Só tô contando o que a lua me falou De mentira é mentira De madrugada em madrugada Cada história é diferente Que de verdade que de verdade não tem nada E cada noite que eu vivo nessa vida Eu lembro de você Eu lembro de você Na volta pra casa, depois da balada A lua vem dizer E você tá com saudade Mesmo toda cidade Falando que não tá Eu não quero acreditar Porque no fundo eu também tô Eu sei o sol te contou Tá doendo A lua e o sol tá A lua e o sol tá A lua e o sol tá vendo E você tá com saudade Mesmo toda cidade Falando que não tá Eu não quero acreditar Porque no fundo eu também tô Eu sei o sol te contou Tá doendo A lua e o sol tá vendo Tem nós, eu e você E essa aqui vai pra você Que tenta esquecer aquela pessoa Que entrou na sua vida De uma forma tão avassaladora E nada do que você faz adianta Parece... Que é um divulgações Ou moral de Camaçari Bahia Essa bebida não tá me ajudando Era pra te esquecer Mas eu sigo lembrando Parece que o seu beijão fiz Parece que o seu corpo tem um imã Que entrou na minha mente Cudou na minha vida E agora não sai mais Tá bom Aceito que perdi a luta Aceito que perdi a minha paz Como é que eu vou te esquecer Se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só te amar por ti Se o meu corpo quer você aqui Como é que eu vou te esquecer Se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só te amar por ti Se o meu corpo quer você aqui Essa bebida não tá me ajudando Era pra te esquecer Mas eu sigo lembrando Parece que o seu beijão fiz Parece que o seu corpo tem um imã Que entrou na minha mente Cudou na minha vida E agora não sai mais Tá bom Aceito que perdi a luta Aceito que perdi a minha paz Como é que eu vou te esquecer Se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só te amar por ti Se o meu corpo quer você aqui Como é que eu vou te esquecer Se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só te amar por ti Se o meu corpo quer você aqui Sua narcisista, sua covarde Senta aqui Eu quero conversar com todas as suas personalidades Que é o Divulgador X O Moral de Camaçari, Bahia Primeiro aqui em mim Então quer dizer que você é no infeliz Nosso relacionamento Segunda que você é Quando me deixa e sai Então se administrava três, quatro ao mesmo tempo Agora eu quero falar com o seu eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo E mentia que a gente era um casal bonito É de sério Não sei se eu termino Se eu te interromo Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes Tô terminando com todas as suas partes A quem me entraia que é solteira que cê não foi mulher de verdade Agora eu quero falar com o seu eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo E mentia que a gente era um casal bonito É de sério Não sei se eu termino Se eu te interromo Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me entraia que é solteira que cê não foi mulher de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me entraia que é solteira que cê não foi mulher de verdade De verdade Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar E faço amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que sou todo e aceita bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiff, onde você sonhou noiva Faço amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Tomara que ele te leve pra viajar Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiff, onde você sonhou noiva E faço amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que sou todo e aceita bem melhor comigo Vai sabendo que sou todo e aceita bem melhor comigo Quero que tudo seja como antes Nossas mãos Que é o divulgações O mural de Camaçari, Bahia Em direção à lua Em direção à lua Pega as suas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens todo o que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias E quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Pega as suas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens todo o que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias E quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção à lua 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 Vida, o cheiro ainda da minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu devolver o que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra chá Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra ou porra nenhuma Decide logo o que cê quer vida Que por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu devolver o que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra chá Se cê não quer nada sério Alguém vai levar a gente a sério Alguém vai levar Por que que um ferinha é assim? Ou ama ou não ama? É o HC e o Naxon, o ferinha Tá falando por aí que tá bem Que já me esqueceu e que já tem um novo alguém Seu erro é achar que tá mentindo bem Sai até beija, mas não me supera Você nem combina com essa galera Pode até tentar de tudo, mas na sua mente Eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Você nem combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Naxon, ela pode encontrar alguém melhor Ela pode encontrar alguém pior Mas o HC e o ferinha ela nunca vai achar Pra bater no paredão Tá falando por aí que tá bem Que já me esqueceu Que já me esqueceu e que já tem um novo alguém Pode até tentar de tudo Mas na sua mente eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Você não combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Difícil de superar